O dinheiro compra tudo, remédio, médico, até um lugar especializado para ficar. Mas, na verdade, o dinheiro não compra a felicidade e a grande amizade pelas pessoas. Assim que eu penso, você, meu amigo, pensa bem melhor. É melhor ter uma boa amizade do que viver através de dinheiro. Porque você não vai levar nada, só apenas boas amizades de quem considerou você.